E como a notícia, me dá a imagem na tela por favor, pode colocar a imagem na tela. Teve um cara que foi preso porque ele estava transportando madeira com documentação falsa, vindas da Amazônia. Com ele, os policiais ainda prenderam uma grande quantidade de rebite. Branquinho, tudo coisa ilegal, tudo coisinha errada, o cara estava só na ilegalidade. Pois é, Silvio, o cara poderia estar trabalhando certinho. Mas aí resolveu transportar madeira ilegal e também carregar ali 90 comprimidos de rebite, que é droga. Pois é, então ele vai dançar. Porque crime ambiental e tráfico de drogas, as penalidades são pesadas. Mas quem vai contar a história certinha é o Tenente Hélio Júnior que está aqui com a gente e vai contar onde aconteceu isso e o que ele estava carregando. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente. Ele foi abordado ali na divisa do estado do Mato Grosso, com o estado de Goiás, estava carregando madeira no seu caminhão e ao ser solicitado a nossa fiscal, o mesmo apresentou a nossa fiscal falsa. Numa busca veicular, foi encontrado dentro da cabine também 90 comprimidos de amfetaminas. É uma substância proibida e ele vai ser autuado por tráfico e também por crime ambiental. Foi ali perto da divisa com o Mato Grosso e provavelmente essa madeira ilegal estava sendo trazida da região amazônica. Exatamente. Especificamente do estado do Pará. E o destino final seria a cidade de Anápolis, segundo o motorista. E aí ele não apresentou documentação dessa madeira? Ele chegou a apresentar a documentação, porém a documentação era falsa. E aí agora vai responder por crime ambiental? Vai responder por crime ambiental, por tráfico de drogas e também por falsificação de documento. As penas somadas chegam a 20 anos de recusão. Pois é, crime ambiental na primeira parte do BO, na segunda tráfico de drogas, porque ele tinha ali comprimidos de rebite, né? Exatamente. Amfetaminos muito utilizados pelos caminhoneiros como rebite, popularmente conhecido como rebite. Seria comercializado aí a 60 reais, segundo ele, o comprimido. Olha só, hein, Silvia? Foi, podia estar trabalhando certinho, não estava e acabou dançando. E o COD está espalhado aí por todos os cantos do estado de Goiás, inclusive telefone aí para quem puder fazer qualquer denúncia. O COD tem destacamento em todos os quatro cantos, em todas as divisas do estado. Branquim, obrigada, viu? Obrigado, pessoal do COD. Branquim, você está com a pele diferente hoje, está mais bonito. O que você fez? Uai, Silvia, obrigado pela parte do elogio. Estou mais bonito? Não fiz nada, não. É porque choveu, né? Não está suado. Não está suado que nem os outros dias. Obrigada, meu amor, pela sua participação.